Neste segundo painel, com certeza a palavra será ética. Todo avanço, ele será conquistado e consolidado por meio da ética, com toda certeza. Eu queria pedir à técnica agora, por gentileza, que projetasse o vídeo referente a esse painel. Por favor. Os dados digitalizados das organizações estão vulneráveis na rede mundial de computadores, até aqueles que apresentam práticas antiéticas. Com essa realidade, não basta utilizar bloqueios de acessos para se proteger de um possível escândalo organizacional, nem culpar os cybercriminosos pela exposição de informações comprometedoras. É preciso ser realmente uma empresa ética, que faz exatamente aquilo que se propôs fazer diante da sociedade. É hora de rever os valores éticos, gerenciais e organizacionais. As tecnologias da ética não delegue para terceiros. É uma das palestras do 26º Encontro Brasileiro de Administração. Muito bem, está posto o tema, ética. Ética no centro desse palco agora será discutido. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Conselho Federal de Administração, ao Conselho Regional do Rio de Janeiro. É uma honra poder colaborar. É um desafio em 20 minutos falar sobre esse tema. Vamos tentar. Eu vou tentar fazer um diálogo. Esse tema ética nos reporta a Grécia Antiga, não é? E Platão já escrevia em forma de diálogos. E como a Rogéria não pôde estar aqui presencialmente, eu vou procurar dialogar com algumas falas, com alguns alertas fundamentais que ela coloca. Com alguns alertas fundamentais que ela coloca, porque ela é uma pessoa que vive o tema da ética e do compliance no dia a dia. Nós, o tema do painel, tem conexão direta com o tema central do evento, para onde vai a administração. É algo que nos reporta ao futuro. Vivemos em uma sociedade digitalizada. E isso nos conecta aos jovens. E é importante a gente refletir o que estão pensando os jovens sobre esse tema. Vou projetar um primeiro vídeo sobre isso. O World Youth Forum para Ethics e Business unites a nova geração de líderes eiza uma plataforma aberta por sobre a discussão entre 18 e 35 para discutir a ethics e, mais importante, para fazer asso souras. Que forcingkim existe é um fato, mas nós estamos prontos aceitar a existência disso e reconhecer que agora está spreading? Qual é a melhor excusa para a corrupção? Todos estão fazendo isso! Nós, representando quatro continentes, estamos aqui para engajar e representar a existência da justiça por tomar responsabilidade ativa em atingir as problemas de sociedade e incorporar o valor compartilhado entre os negócios. Nós somos a voz da justiça. O que nós podemos destacar desse primeiro vídeo? O primeiro ponto é que a questão... Esse vídeo é de 2017, esse encontro de jovens. O primeiro ponto é que a ética ainda está na pauta do mundo. É uma prioridade do mundo. É um tema importante, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Vocês viram numa fala sobre a crença do todo mundo faz. Às vezes se fala no Brasil do jeitinho, não é? Mas vejam que é uma crença, é uma ideia que leva esse pensamento a não se questionar sobre o todo mundo faz. Aquela fala é do presidente da Câmara de Comércio Holanda-Índia, e ele foi vice-presidente sênior do banco holandês ING. É um banco de 50 mil funcionários e 20 bilhões de dólares. Ou seja, é uma fala de um homem de negócios e não de um filósofo. O primeiro alerta de nossa colega da LATAM. As grandes organizações têm a obrigação de fazer sempre o correto, porque elas ditam o ritmo da sociedade. No século XXI, 70% das grandes empresas são empresas de tecnologia. 70% das grandes empresas são empresas de tecnologia. Então nós temos tecnologias velozes que colocam um processo de transparência e pressionam a sociedade, pressionam as organizações, pressionam os líderes para agir de forma correta. Então essas tecnologias velozes que estão desafiando as organizações a darem respostas rápidas para os desafios éticos, também pressionam as próprias empresas de tecnologia. E vamos colocar três casos que são públicos, recentes. O primeiro, do próprio Facebook, que se envolveu num escândalo que se tornou público, de vazamento de informações, e aí entra um primeiro ponto que está em todo o código de ética corporativo. A administração da privacidade. Então houve um vazamento de informações de 86 milhões de usuários. E isso ocorreu alguns meses atrás, e agora, há poucas semanas, o escândalo cobrou a conta. Ser uma queda de um dia de 120 bilhões de dólares, para a gente ter ideia do que significa isso, 120 bilhões de dólares, é um McDonald's inteiro. é equivalente ao valor de um Bradesco mais uma Petrobras. Então, vejam a dimensão de uma empresa deste tamanho. A Cambridge Analytica foi a empresa que usou essas informações. E ela alega, e usou essas informações, na campanha do Donald Trump dos Estados Unidos, ela alega que não cometeu nada de antiético e ilegal. Porém, sem entrar nesse questionamento, a imagem dela ficou arranhada, a tal ponto que essa empresa fechou as portas um mês e meio após o escândalo. A maior multa da história. Google. Google é a maior, é a segunda maior empresa do mundo após a Apple. É uma empresa maravilhosa, todos nós sabemos, utilizamos os serviços, mas ela cresceu a tal ponto, é uma empresa nova, é uma empresa de 20 anos, foi fundada em 1998, e se transformou na segunda empresa do planeta. Essa empresa se tornou gigante, e quando a empresa cresce muito, os desafios éticos também. Um outro ponto, todo código de ética corporativo tem lá um item, administração das relações com a concorrência. Então, na Europa, começou a se questionar, haveria excessos da presença dessa empresa a ponto de estar causando danos à competição saudável? A Comissão Europeia respondeu que sim e aplicou a maior multa da história, 4,3 bilhões de dólares. O segundo alerta de nossa colega da Latam. Em tempos de Lava Jato, ninguém gostaria de estar na televisão. Aí, um caso que se transformou até num filme que eu recomendo, do Woody Allen, para quem não conhece, Blue Jasmine, que conta o drama desse senhor empresário, mega empresário, presidente de uma sociedade de investimentos, de Wall Street, e que causou um prejuízo, uma fraude de 65 bilhões de dólares, prejudicando milhares de pessoas. Foi condenado a 150 anos de prisão. Um ano depois, o filho cometeu suicídio com vergonha. E o que ele foi entrevistado na prisão, pela revista New York Magazine, e o que ele diz? Como pude fazer isto? Estava ganhando tanto dinheiro, eu não precisava de tanto. Será que tem algum desvio de caráter? Então, essa é uma questão séria. O terceiro alerta. O mais importante elemento de qualquer programa de compliance é o tom do topo, ou conduta no topo. O exemplo da liderança e do administrador maior. E aí, nós vemos que a liderança, ela dita o comportamento. Se você tem uma liderança consciente, se você não tem uma liderança consciente, você não consegue criar uma cultura ética. Nem numa empresa, e nem na sociedade. Esse encontro ocorreu no Vaticano. Foi um encontro inédito de CEOs, e foi aberto pelo CEO da LRN, a empresa onde eu sou representante e consultor. E ele é entrevistado nessa abertura em que o tema é o imperativo moral da moderna liderança. Vamos passar esse vídeo, um vídeo curto de um minuto. Dove Seidman é um dos mais que eu conheço sobre esse assunto. Então, eu convido ele para ter uma conversa. E aí, nós vamos trazer outros de vocês em também para tentar e sete o stage para o que nós vamos fazer sobre o próximo 24 horas. E, Dove, eu vou começar por perguntar como nós temos aqui? Por que nós temos essa conversa? Eu acho, Alan, primeiro, é bom estar aqui com você. Eu acho que, em rapididade, o mundo não é apenas rapidamente mudou, eu acho que é realmente mudou-se reshapado. É operada diferente. E eu acho que é reshapado mais rápido do que nós reshapamos nos nossos institutos, nos negócios, nos negócios, e nos lideranços. Os implicações são profundas. O imperativo, quando eu describe a forma que o mundo tem sido reshapado é moral em nature. Então, nesse mundo de alta velocidade, em que as tecnologias dão uma visibilidade extraordinária a tudo o que acontece, e uma única pessoa adquiriu um poder extraordinário. Com o celular na mão, um fato que seja antiético, circula rapidamente em todo o planeta. E as organizações são desafiadas a darem respostas rápidas. Tem um caso emblemático da United, que foi divulgado no mundo inteiro, em que o passageiro médico foi retirado à força do avião. isso repercutiu, o presidente foi questionado, não admitiu a responsabilidade, culpou o cliente, ele começou a ver a queda das ações na Bolsa de Valores, o prejuízo, voltou atrás, pediu desculpas, mais. O que a gente vê nesse caso? Nem o administrador que estava na aeronave, nem o administrador no topo, souberam dar respostas rápidas. E aí, a Bolsa de Valores é que levou esse executivo a pensar numa outra Bolsa de Valores éticos. Avanços no Brasil? Parece que há. alguns avanços no Brasil. Vamos seguindo. Aí, essa é uma foto do jornal de 1987. João Bosco Lodge era um conhecido executivo da Abril, depois um consultor altamente requisitado pelas diretorias, e ele resolveu em 87 montar um seminário para executivos sobre ética nos negócios. Quantos compareceram? Quatro pessoas. E aí, ele cancelou o evento, chamou a imprensa indignado e dizendo que a pior coisa que ele constatou é que ele não imaginava que houvesse tanta indiferença ética entre os empresários. Seguindo. Mas, 30 anos depois, a manchete da revista Época dos Negócios, qual é? Ética na era digital. O céu está nu. Toda essa edição especial é sobre ética e compliance. Seguindo. e ontem, ontem em São Paulo, a Fiesp, esse seminário sobre integridade e ética nas empresas. Ética. Nunca cinco letras fizeram tanta diferença. Eu acho que o fantasma do João Bosco Lodi deve estar mais feliz, porque nesse seminário não tinham quatro, tinham 374 pessoas. Então, cresce a consciência em torno dessa questão, embora a gente esteja muito longe de uma realidade desejável. Vamos seguindo. O quarto alerta é para onde vai a administração. E a Rogéria diz, nos tempos que vivemos, hoje está mais do que claro que a administração vai para onde a ética e compliance determinarem. Alguém pode dizer, mas a Rogéria da área de ética e compliance, será que ela não está puxando a brasa para a própria sardinha? Será que ela não está exagerando? Não. Se a gente olhar o caso das empresas brasileiras que entraram num processo difícil no campo ético, elas estão se reorganizando para não desaparecerem. Então, temos dois casos. Um caso da Odebrecht, concluído do público. Inclusive, a Odebrecht chamou a LRN para nos ajudar no treinamento de líderes e equipes. Saiu uma matéria na exame, para quem se interessar, 25 de junho. E a empresa Andrade Gutierrez. Uma das estratégias da Andrade Gutierrez é migrar do cliente público para o cliente privado. focar em inovação e focar na mudança cultural. Em que tem duas perguntas interessantes. Quem quer mudança? E quem quer mudar? Às vezes queremos mudança, mas não queremos mudar. Então, os programas de ética e compliance estão aí. Nos Estados Unidos, começou em 77, após o Watergate, que o presidente dos Estados Unidos renunciou, e no Brasil, a primeira lei há 40 anos atrás, que estimula a criação de programas, no Brasil se usa a palavra integridade, programa de integridade. Vamos seguindo. Existe diferença entre ética e compliance? Compliance, esse termo, tem muito a ver com regras e leis. E faz a pergunta, podemos? A ética tem mais a ver com valores e princípios. A pergunta é, deveríamos? Para ilustrar isso, vamos pegar um caso que muitos de vocês devem conhecer, de um conhecido ministro do Supremo, que uma vez soltou um empresário carioca e ele foi questionado. Ele foi questionado porque ele teria uma relação íntima com familiares. Ele podia tomar a decisão? Podia, porque era legal. Agora, ele deveria? Aí é questionável. Em todos os códigos de ética corporativa há um capítulo chamado conflito de interesses. Às vezes a gente pode, mas não deve. Vamos seguindo. Então, todas as organizações que buscam, de fato, criar padrões de excelência ética, elas se organizam definindo um novo modelo de governança, uma nova cultura e investindo na liderança. Esses três aspectos, governança, cultura e liderança devem estar alinhados. Vamos seguir. E o último alerta da nossa colega da Latam, é possível fazer a administração ética correta, íntegra e ao mesmo tempo ser eficiente e lucrativa. Isso é um tabu. Será que é possível ser ético e ser competitivo? competitivo? A ética se transformou, está se transformando numa vantagem competitiva. Por quê? Ela traz parceiros mais confiáveis. Então, sim, é possível. A LRN faz uma pesquisa de dois em dois anos sobre isso, para avaliar quais são as culturas que são mais éticas ou menos éticas e que geram desempenho. Esse aí é um dos relatórios. Aí está errado, não são seis mil funcionários. Envolveu 36 mil funcionários em 17 países. A pesquisa, voltando, classificou as culturas em autocrática, barra cinza, baseada em regras, barra azul e a humana, a barra vermelha. A cultura humana é aquela que está proporcionando mais sólidos resultados para as organizações. De desempenho financeiro, satisfação do cliente, inovação, lealdade do empregado. E a má conduta é a menor na organização de cultura humana. Vocês, lembrando do caso da United, a United tem um livro de regras gigantesco, mas não adiantou seguir as regras rigidamente. Ali, precisava ter uma atitude, uma consciência ética que fosse criada por valores e não para chamar um segurança e retirar um médico que teve uma fratura. Então, é uma situação desumana que significa o desrespeito ao outro, portanto, é um comportamento antiético. Seguindo. E aí, nós falamos que as tecnologias digitais estão dando mais visibilidade aos fatos e cobrando das organizações respostas tão velozes, tão rápidas, quanto aquelas que a tecnologia proporciona à nossa interação. E, então, hoje já não é mais possível esconder, hoje já não é mais possível adiar. Você tem que tomar uma posição, senão, a bolsa de valores cobra e você tem que se recorrer de uma outra bolsa de valores ético. Essa imagem, em junho agora, saiu uma reportagem no Globo em que foi, a IBM anunciou esse Project Debater, foi o primeiro debate entre a inteligência artificial e humanos. E a ideia é que esse Project Debater seja utilizado em reuniões de conselho de administração. Aí vem a pergunta que vocês podem estar fazendo. Será que a inteligência artificial vai ser capaz de, por exemplo, numa reunião do conselho de administração, ajudar uma empresa a tomar uma decisão ética? Será? É uma coisa para a gente pensar. Em que medida esses elementos tecnológicos mais inteligentes, essas super máquinas, vão ser capazes de ajudar as organizações a ponto de tomarem decisões éticas? Essa é uma expectativa positiva em relação às super máquinas. Uma expectativa não tão positiva e que causa ainda perplexidade, o próprio, aquele cientista britânico notável, Stephen Hawking, alertou há uma ameaça para o futuro da humanidade. então isso é uma preocupação que existe até hoje. Agora em maio saiu uma recomendação, umas sugestões do World Economic Forum e que diz o seguinte, a quarta revolução industrial força uma nova etapa da civilização centrada no ser humano, human-centric. nós devemos assegurar que os algoritmos criados a partir do Big Data sejam confiáveis. Devemos assegurar que a inteligência artificial seja tão ética quanto inteligente. Isso aí nos leva a pensar e ontem no jornal Valor, Valor Econômico, saiu uma matéria em que o título é o seguinte, Universidade japonesa admite manipular sistematicamente os exames para excluir as mulheres. Tóquio, a Universidade japonesa no centro do escândalo de machismo pediu desculpa pela manipulação sistemática de resultados com a intenção de manter estudantes do sexo feminino fora dos cursos. Bem, vamos pensar nas supermáquinas? As supermáquinas são alimentadas pelos dados do passado, correto? Um líder da IBM publicou um artigo há dois meses atrás, inclusive usando uma palavra fora de tom. ele usou a palavra forte para poder chamar atenção às sacanagens dos algoritmos. É um risco dependendo de que informações você alimenta, se aquelas informações são de uma cultura tóxica e uma cultura em que alimenta a discriminação, os critérios que o algoritmo vai escolher é para manutenção daquele status quo. estão entendendo? Então, há um risco enorme e por isso essa recomendação do World Economic Forum, de que se reflita bastante sobre isso. Então, para encerrar, nós já passamos do horário. Tem? Passamos? Pode encerrar? Eu achei que estava sendo expulso. Então, para encerrar, aí está o nosso amigo Steve Jobs, fundador da Apple, né? E ele, a Apple, se transformou na maior empresa do mundo. Não é a maior empresa de tecnologia do mundo. É a maior empresa do mundo. Que por oito anos consecutivos, é a empresa, a marca mais valiosa do mercado. E que na semana passada, atingiu, a primeira vez na história de uma companhia privada, uma marca de um trilhão de dólares. Para a gente ter uma ideia do que é isso, junta todas as empresas listadas no Bovespa. Todas. E ele, no ano da sua morte, foi entrevistado pela revista Newsweek. O tema era a sala de aula do futuro. E, de repente, ele faz essa reflexão. eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Sócrates, nós sabemos, é o pai da ética e da filosofia. De volta ao futuro, 2.500 anos atrás, homem conhece-te a ti mesmo. É uma odisseia. Homem conhece-te a ti mesmo. Dá para fechar? O último. O último. Coloca o filme. Coloca o vídeo, por favor. Tchau. Tchau. Então, o homem foi capaz de ter a coragem de fazer essa viagem pelo espaço exterior. Essa proposta do World Economic Forum de se criar uma nova etapa da civilização centrada no ser humano requer do homem uma coragem para fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Homem conhece-te a ti mesmo. Último slide. O especialista em engenharia robótica do Japão, há 30 anos do assunto, ele diz, para trabalharmos a interação entre humanos e robôs, precisamos entender primeiro as interações de humanos com humanos. Portanto, para desenvolvermos esse tipo de trabalho, é preciso entender melhor a nós mesmos. Muito obrigado. a palavra para o nosso senhor administrador Fernando Iaruzzi, embaixador de compliance para divisões de automação industrial e tecnologias prediais e responsável pelo processo de order management e business da Siemens. Por favor, com a palavra. Muito bom dia a todos. É uma satisfação bastante grande estar participando desse encontro, não só por ser um administrador, mas também agradecendo o convite feito a Siemens nesse momento. Deixa eu só pegar aqui o meu colega. Bom, eu acho que eu inicio o tema... Está desligado? Ligamos. Foi. Eu queria iniciar o tema apresentando aqui algumas imagens que, na verdade, nos remete à tecnologia da indústria 4.0. se a gente passa a olhar como administradores, algumas, peguei aleatório, algumas imagens de tecnologias da indústria 4.0, a gente pode reconhecer a questão da robotização, a questão da impressora 3D, os carros autônomos, drones, ali tem uma solução da Siemens de Mindsphere com internet das coisas. Tudo isso são tecnologias aplicadas a soluções. Então, se a gente olha como administrador, todas essas tecnologias são fabulosas. No primeiro momento, porque elas acabam gerando sejam produtividade, eficiência, inovação no contexto organizacional, eu consigo robotizar uma fábrica buscando produtividade, eficiência, eu consigo fazer protótipos, pesquisa de movimento com uma impressora 3D, customizando produtos, soluções, entregas rápidas com drones, ou seja, eu tenho uma série de funcionalidades, todas elas gerando em cima da tecnologia da indústria 4.0. O problema é que a tecnologia, como qualquer outra coisa, ela tem, na verdade, um viés, eventualmente. Eu tenho sempre o lado bom das coisas, eu sempre tenho o lado ruim. O limiar desse lado bom e o lado ruim, quem que vai servir de balizador? É a conduta humana. E a conduta humana, por detrás dela, tem a ética. Então, esses desafios dos usos dessas tecnologias, no fundo, competem as empresas, através dos seus valores organizacionais, incorporados de ética, saber como fazer uso dessas tecnologias. Então, se a gente refletir um pouco sobre ética, em cima das aplicações de produtos, a gente pode começar a pensar em algumas situações interessantes. Os veículos autônomos. Em termos de business, parece bastante interessante, temos cidades comandadas com carros autônomos, que talvez vão melhorar a eficiência dos tráfegos na cidade, a gente tem o conforto de estar podendo fazer outra atividade e o veículo estar se movimentando conosco, mas, por outro lado, esse veículo, por detrás dele, ele tem tecnologia. E aí a tecnologia vai ter que se deparar com algumas situações. Então, por exemplo, em algum momento, esse veículo deve ter uma programação nele. O que eu faço entre bater em um muro ou desviar e, eventualmente, cair em uma calçada e colidir com algum pedestre? De quem é a culpa por essa falha? É do proprietário do veículo? É da empresa fabricante do veículo? Isso ele gerar infração de trânsito. Então, por detrás, a gente tem a tecnologia, mas também tem a questão ética envolvida da decisão que ele teve que tomar. A mesma coisa com o drone. A gente consegue enxergar, no primeiro momento, em termos de business, várias facilidades. Monitorar o campo, eu posso, na verdade, olhar uma entrega rápida com algumas empresas praticando, mas também eu posso, talvez, usar um pouco de maldade para espionagem de territórios ou, numa guerra, desproporcionalmente, fazer um ataque e assim por diante. Ou seja, o que vai delimitar o lado bom e o lado ruim da tecnologia, é como qualquer outra coisa, é a conduta humana, é a ética. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês, alinhado um pouco com a colega Rogério e o Antônio já falaram, o programa de compliance da CIMES, que tem alguns insights que acho que fica bastante interessante para a gente lembrar ou resgatar algumas questões éticas. Como a Rogério falou, o programa tem o foco dele na questão da responsabilidade da gestão para a conduta corporativa. Esse é o pilar mestre. E nós temos outros três pilares que, na verdade, compõem o programa. O primeiro deles é o prevenir, que eu acho que é o pilar mais desafiador, porque é através do pilar prevenir que nós temos que, na verdade, utilizar medidas preventivas para garantir procedimentos, normas, treinar a equipe entre o código de conduta e por aí vai. O segundo pilar é o pilar da detecção. Eu tentar identificar alguma coisa errada dentro dos meus processos e fazer, em cima disso, uma investigação clara e profissional para identificar se existiu um desvio ético. E, por fim, caso tenha ocorrido alguma coisa, a gente dar a resposta. E essa resposta tem consequência clara e explícita para esse desvio. E a tecnologia que tem a ver com essa história do compliance? Tudo a ver. Principalmente nas grandes empresas e acima que tem 350 mil funcionários do mundo, quase o tamanho de uma cidade, de algumas cidades, a tecnologia é fundamental para que a gente consiga gerenciar não só o programa de compliance, mas as nossas operações. E aí a gente olha o escopo de atividades, a gente tem, dentro do guarda-chuva, em específico, da Siemens, desde tratativas de anticorrupção, antilavagem de dinheiro, data privacy, privacidade dos dados, o colega Antônio explorou um pouco, questão de antitrust, como que ficam no compliance se não fosse a tecnologia para monitorar e tentar mitigar esses riscos organizacionais, porque a gente precisa olhar o que está acontecendo nos processos, porque pode ocorrer um desvio? Pode. São muitas pessoas envolvidas e depende de treinamento, monitoramento constante. e aí a tecnologia é fantástica para nos apoiar. É meio comum a tecnologia, principalmente na indústria financeira, vamos chamar assim de uma maneira genérica, fazer varredura dos e-mails dos seus funcionários para identificar conversas que possam levar a alguma pista de processos que possa vir a infringir lavagem de dinheiro ou um processo antitrust e assim por diante. Na Siemens, a gente já utiliza no compliance e outras áreas que permeiam também a estrutura organizacional já, um big data para a gente tentar verificar a conformidade dos nossos processos. Eu falo tentar porque na verdade sempre a gente pode ter o viés de ter problemas dentro desse monitoramento. E a gente faz o quê? A gente conecta todos os sistemas desde uma simples operação de tentar entender se a gente está pagando aquele pedido de compra para a empresa que realmente a gente comprou senão a gente não está comprando aqui no Brasil entregando no Brasil e aí o fornecedor fala assim me paga lá nas Ilhas Caimã que pode ser um ponto de alerta por que está acontecendo isso ou se o pedido foi aprovado conforme as normas internas se não existe nenhum conflito de interesse quem está requisitando comprando e aprovando então os sistemas conectados eles facilitam a tecnologia facilita o controle da ética dentro da organização. então a gente tem esse Big Data que é uma série de dados internos que a gente trabalha tentando identificar o dado na informação e em cima da informação a gente tem quase que um dashboard que na verdade é um painel que a gente consegue mudar a organização. E aí a tecnologia saindo um pouco da questão da ética rapidamente está onde? Ela está de que a gente tem que digitalizar se a gente tem indústria 4.0 que originalmente é um conceito talvez um pouco mais focado no chão de fábrica na operação produtiva eu diria que a gente tem a organização 4.0 não é só os produtos que estão tendo incrementos tecnológicos as organizações nos seus processos também quer seja pela internet das coisas quer seja pela inteligência artificial e assim por diante e aí a gente tem aqui eu pus três breves sumarizações que permeiam um pouco o que o colega Antônio já colocou e também a Rogéria a gente tem que lembrar que quer seja a organização digital ou a organização convencional quem define os valores da organização é a alta direção é o tone of the top ela que é responsável pela cumprimento da conformidade organizacional entre os clientes os seus parceiros e assim por diante no segundo momento foi mencionado já anteriormente nós temos a possibilidade de usar tecnologia para que de maneira escusa eventualmente coletemos dados que eventualmente não é claro para a sociedade o que eu estou fazendo com aquele dado porque a tecnologia permite tudo você vai clicando você quer utilizar aquela solução aquele aplicativo e a empresa tem que deixar claro ao usuário ao cliente qual a finalidade daquilo e não na verdade passar a monitorar como se fosse um Google Street a nossa vida e depois fazer algum uso que nós não demos o consentimento ou nem imaginávamos que isso poderia ser e por fim não vai ser o compliance que vai garantir a ética nas organizações a ética está o que? permeando também o ambiente tecnológico como ele permeia os processos normais manuais artesanais ele tem que estar inserido nesse processo e aí quatro questões para reflexão eu resolvi resgatar diante de milhares de possibilidades da indústria 4.0 associada às tecnologias e à ética primeiro desafio é a questão da privacidade de dados privacidade de dados temos recentemente aplicação já da lei na comunidade europeia aqui no Brasil está avançando já para a sanção presidencial que é como gerenciar os dados e a confidencialidade dos meus clientes dos meus consumidores do que eu armazeno todo mundo dentro da questão tecnológica pessoal da área de marketing pessoal da área de tecnologia desenvolvimento de produto todos nós como administradores adoramos ter informações para formar um big data um banco de dados para tirar proveito disso para os negócios perfeito bacana isso é fabuloso como que nós vamos na verdade garantir que o que eu estou sendo coletado é fair ou seja está tendo o aceite do cliente do consumidor e ele sabe para que eu vou usar aquilo porque nos tempos atuais o que a gente acaba fazendo coleto dados e aqui no Brasil a gente tem a máxima perguntar no ofende se a pessoa responde a gente guarda a informação isso vai alimentando os sistemas claro que tem um viés positivo bom de business tem eu consigo personalizar produto entender tendências de comportamento eu consigo gerar novos negócios bacana mas será que quando eu coletei aquelas informações o cliente sabia o que eu ia fazer com elas e aí cai naquele caso do Facebook que o Antônio comentou para vocês ele saiu coletando fez uma parceria com o terceiro que precisava das informações e no final não teve um sucesso um final feliz então coletar informação acho que o desafio hoje maior qual que é é o que não perguntar ou se eu tiver que perguntar ter o consentimento do cliente do fornecedor e guardar bem guardado essa informação porque a gente tem dentro do ambiente cibernético os hackers vazamento de informação isso passa a ser uma informação muito sensível nas empresas e a gente vai digitalizando tudo e o risco aumenta então desde o prontuário médico digitalizado imagina vazar informações nossas minhas suas personalidades é sensível dado ou utilizar as minhas informações pessoais para gerar algum tipo de campanha eleitoral ou influenciar alguma coisa é incômodo então acho que o segredo da questão da privacidade é pense para que você precisa de informação e se você tem o consentimento do cliente para fazer o uso dela no segundo momento eu acho que o outro desafio da tecnologia associado à ética são os processos de investigação aí claro que um pouco mais sob o ponto de vista de controle da conformidade organizacional a gente transaciona praticamente o dia inteiro no ambiente cibernético consulta de saldo no banco através do aplicativo sacamos dinheiro pagamos conta com cartão pagamos conta agora com celular a gente navega na internet troca milhares de e-mails acessa facebook instagram linkedin e aí vai tudo isso tem as nossas informações de certa forma armazenadas dentro deles e aí vem a pergunta imagina a partir de uma denúncia ou na conformidade dos meus processos estou lá investigando e eu tenho que encontrar uma agulha nesse palheiro digital o desafio passa a ser enorme o que no primeiro momento parece ser fácil ah eu tenho a tecnologia para me ajudar tenho só que criar dentro desse emaranhado um imã que puxa exatamente a agulha certeira que eu preciso de informações para rastrear um processo de investigação passa a ser infernal e às vezes você vai até encontrar coisas que você não esperava nesse imã que você vai puxar que pode dar pista para outros ou também atrapalhar a investigação e aí a gente tem também outro aspecto em relação a normas processos procedimentos o sonho de todo mundo é ter os processos digitalizados automatizados lean uma palavra bastante utilizada por nós administradores para tentar buscar produtividade e eficiência só que nós para fazer isso precisamos do que? precisamos dos nossos colegas da área de tecnologia e eu ora acho que a gente tem um ambiente estruturado e ora eu acho que está desestruturado e digo por que eu mesmo tive uma experiência pessoal felizmente no ambiente de teste onde eu defini para um sistema na CIMES algumas regras de negócios de nível de aprovação perfeito o programador entendeu bacana estava tudo perfeito eu mesmo testei e a gente tinha parecia que tudo funcionava então eu garantia a governança os procedimentos e estava digitalizado o processo e fui explorando os testes de sistemas e aí eu me enganei e o pior que não é por causa que estou apresentando contando uma história engraçada eu me atrapalhei e troquei o usuário que eu estava testando entrei com outro usuário do ambiente de teste com um perfil diferente e naquele momento o sistema deixou fazer coisa que não era para deixar fazer então imagine assim ora eu era o cliente e ora eu era o usuário interno e no perfil do cliente aquilo não podia aparecer para ele e aí voltei para a área de programação e falei amigo alguma coisa aconteceu errada ele falou não você pediu para monitorar o processo quando o usuário fosse esse acontecesse isso você não falou que não podia para o outro então na verdade a questão da tecnologia nós como administradores que vamos estar definindo processos estabelecendo regras garantindo a conformidade organizacional vamos ter que na verdade fazer uma parceria incrível e trazer o pessoal de tecnologia para entender as lógicas do negócio porque se eles não conseguirem entender a lógica do negócio tanto quanto nós eventualmente quem é o culpado não tem o culpado na verdade a gente só não conseguiu fazer uma sinergia adequada para desenvolvimento ou para mitigar um risco dentro do sistema por fim a gente vê que tudo trafega na internet falava que a gente clica aqui acessa lá está tudo na internet então cada vez mais a gente vê vazamento de dado uso indevido de informação e por aí vai e nós não temos um ambiente talvez seguro de internet por que? as informações cada empresa tenta colocar sua segurança e na verdade no fundo nós não somos seguros enquanto empresas então felizmente tem uma iniciativa recente que tem ocorrido na Europa já está tendo abrangência para os outros países também que é uma iniciativa chamada Charge of Trust é uma iniciativa governamental junto com algumas empresas que já são signatárias desse programa a Siemens inclusive faz parte também que é uma forma de que uma das possibilidades que as empresas podem se ajudar dentro ou lidar com as questões tecnológicas é criar um ambiente ou tentar criar regras para criar um ambiente seguro onde a gente vai trocar informações seja os dados confidenciais de empresa quer seja algumas questões relacionadas aos desenvolvimentos parcerias e manutenção do sistema com isso eu encerro muito obrigado a vocês bom agora devemos passar para a fase de consultas mas aqui ouvindo essas duas aulas eu não pude evitar de fazer uma pequena reflexão pelo que eu posso entender no aspecto filosófico a ética tem a ver com um caráter mais pessoal individual é como o que a gente costuma dizer é a questão de caráter caráter está ligado à ética já a questão da moral se liga mais aos costumes mas é um veículo de chegar quero dizer assim uma criança sofre influência direta dos pais dos costumes da família e da comunidade onde vive então quero dizer provavelmente é através da educação ética com ressalvas para a questão ética que nós podemos influenciar os pais e chegar na formação do jovem uma formação ética na medida em que sendo um atributo de caráter individual pessoal essa formação deve ser dada na origem enquanto a criança a sua personalidade está em formação esse seria o melhor dos mundos mas o caminho para esse mundo me parece que é educação ética porque hoje falamos de educação em termos de verbas em termos de programas de conceitos não eu estou me referindo especificamente ressalvando especificamente o aspecto da ética de ensinar ética para a sociedade para as comunidades bom passando aqui esse devaneio vou voltar às questões boa tarde meu nome é Rodolfo a minha pergunta é a seguinte não vemos os governantes muitas vezes até alguns empresários principalmente no ramo bancário que não querem um crescimento nem de educação muito menos muitas vezes da transparência porque eles continuam a dominar esse mercado talvez não haja essa transparência por esse motivo vemos tentativas de intervenção por exemplo na Lava Jato e em outros programas não buscando uma transparência mas sim manter quem já está no poder hoje eu não sei se isso ocorre exatamente o fato como nós vimos aqui é que a gente está começando a viver uma outra realidade alguns vão responder rapidamente ficarão no estado da arte desse tema outros vão responder tardiamente talvez desapareçam uma grande pesquisa sobre o futuro mostra que dentro de 12 anos 50% das empresas que estão listadas entre as maiores vão desaparecer muitas muitas podem desaparecer por ignorar certos fatores que hoje são fundamentais respondido eu vou passar para a próxima pergunta mas eu queria pedir isso aqui revela o sucesso das palestras é um número enorme de perguntas que não é possível responder todas agora em função do tempo então a promessa da coordenação é que essas perguntas serão respondidas por e-mail individualmente para as pessoas que registraram aqui mas temos tempo para pelo menos mais uma mais uma pergunta mais uma resposta verdade essa aqui parece que é mais mais objetiva a questão da ética individual nos profissionais futuros e atuais tem a ver com a má estrutura educacional que temos no Brasil ou é cultural que acompanha nosso país desde a colonização eu acho que é um pouco dos dois lados a gente tem um problema que a gente sabe educacional você mesmo colocou que a ética não se aprende você convive com a ética desde o início da sua formação claro que a questão educacional vai utilizar muito vai te ajudar muito na formação e o outro lado é que depois as empresas a própria colega da Latam colocou vão exigir profissionais que sejam éticos porque a questão ética tem a ver com o valor organizacional e ninguém vai expor a sua empresa por funcionários não éticos as consequências são sempre muito duras nos últimos tempos claro que o Brasil a gente está engatinhando um pouco nisso acho que a Lava Jato foi um aspecto que despertou muitas empresas acordarem assustou muita gente depois que a legislação específica sobre o tema então a gente vai ter o que? um processo que está em transformação a gente tem um problema educacional que ainda requer cuidados requer a evolução só que do outro lado as empresas vão querer profissionais que na verdade atuem com ética porque ninguém vai ficar a capa da revista o senhor está nu ele está nu porque quero que aconteça na empresa dele que ele gerencia o problema é dele e eu falo que hoje é uma das piores talvez posições porque eu nem sei o que está acontecendo na empresa da dimensão dela e eu vou ter que pagar uma parte da conta claro que o funcionário também responde individualmente conforme a legislação mas eu na verdade também como CEO vou estar envolvido então é um misto a gente tem um desafio claro educacional que não remete só a questão da ética vai passar por questões de profissionais mais adequado para a gente poder fazer pesquisa, desenvolvimento a questão de evolução do próprio mercado e o outro que vai facilitar um pouco o recurso humano que a gente quer ter dentro da organização seja digital ou não digital para trabalhar no Brasil ou no mundo não sei se eu consegui responder bom gente eu vou agradecer a presença dos palestrantes a presença de todos muito obrigado pela sua presença pela sua atenção pela sua delicadeza e em seguida vamos ter o encerramento dos presidentes Wagner e Leucio muito obrigado por compartilhar conosco as suas inquietações seus pensamentos muito obrigado vale sim o aplauso de todos muito obrigado e aí